Está a preto? Não, é para que vamos filmar a nós, não sei. Ah, esquece! Não dá para... Que tá aqui, senhor? Não! Olha, é para o filho do barco. Ah, é bom, ainda bem! Que tá aqui, senhor? Não! É, eu sou outra! Vou ser um esquerdo! Vou ser um esquerdo! São José! O que é o Zafar? Não, o que é o Zafar? O Zafar é o Lodic, agora. O Zafar é o Zafar. O Zafar é o Zafar. O que é isso? Você afaga, mano! Eu acho que é uma chegada, eu estou com uma mulher pelas minhas cifras, um chifras. Só que isto é um chifras e o grano vem cá. Estou com um chifras muito próximo. Eles têm dois chifras, tem o chifras e o grano. O chifras leva três pessoas. Não, eu estou com uma mulher, o chifras são bonitas. Ah, isso, isso. Melhor que o chifras! Não, eu estou com um chifras. Ok. Eu estou com um chifras para um chifras. Eu estou com um chifras em mão e eu vou mostrar aqui. Aqui é uma passage. Eu vou lá. E aí? O municipale. A polícia do Sulterre. Nova departamento. Filma. Camerã. Calma da camína. Eu penso que este foi um insulto, claro, mas estamos lá dentro do taxi, mas posso parar e vou para a frente.